Oi, aqui é Renata Furriel do blog façasuavidamelhor.com.br No vídeo de hoje eu trago 4 dicas para ajudar a sua produtividade que deram muito certo para mim. E eu ainda te convido a ficar até o final desse vídeo que eu vou te contar uma novidade que pode te ajudar a alavancar a sua produtividade. Mas antes, não se esqueça de se inscrever aqui no canal se você ainda não é inscrito, ative as notificações e deixe aqui seu like amigo para mim. Então, partiu o conteúdo após a vinheta. Quem me conhece sabe que eu vim do mundo corporativo e quando eu decidi trabalhar em casa para poder acompanhar de perto a minha filha, eu me deparei com alguns obstáculos. Uma delas foi a falta de produtividade. Eu não sabia por onde começar o meu planejamento, eu não conseguia terminar o que eu começava, não conseguia sair do lugar e deixei que a procrastinação me vencesse. Dentre outras coisas que me fizeram desanimar, me desmotivar e parar por um tempo. Mas eu precisava mudar esse cenário para poder ver a coisa andar, o meu negócio andar. Então, eu decidi trazer hoje aqui para o vídeo, quatro dicas para ajudar a sua produtividade que deram muito certo para mim. A primeira dica é planejar a semana. Eu comecei a preparar o meu planejamento para uma semana. E sempre na noite anterior, eu só verificava o que eu tinha para o dia seguinte. E se fosse necessário incluir alguma coisa, eu já tinha a minha margem de segurança que eu aprendi a deixar sempre uma margem de segurança no meu dia para que surgisse, para que se surgisse algum imprevisto, alguma coisa que fosse necessário incluir, eu tinha essa margem de segurança. Esse planejamento ao longo prazo, mesmo que seja por uma semana, te dá uma clareza e te mantém focada nas suas tarefas. E você, sabendo que naquele dia você tem determinada tarefa para fazer, no final do dia você se sente aliviada e sente que produziu. A segunda dica é bloqueie as distrações. As redes sociais fazem parte hoje do nosso trabalho, é claro. É ali que você interage, que você curte, que você comenta, que você passa a seguir. Mas é necessário que você estabeleça horários para poder interagir nas redes sociais. Porque as redes sociais absorvem muito o seu tempo. Se você deixar, você mergulha nas redes sociais e quando você se dá conta, o seu dia já passou. Então desative as notificações das redes sociais e não deixe que ela se transforme em um vilão no seu trabalho. A terceira dica é cuide do seu corpo. Cuide da sua saúde, se alimente bem. A produtividade precisa que você esteja disposto, que você tenha uma boa noite de sono. Ela precisa que você tenha energia e não sono lento, só pensando na cama quentinha que você deixou para trás. Produtividade também é ter bons hábitos. A quarta dica é acreditar em você. Não parece, mas acreditar em si mesmo ajuda muito a produtividade. Pense como você é importante para o seu trabalho, no papel que você desempenha, principalmente trabalhando para você mesmo. Avalie sempre o seu crescimento e pense que você pode sempre mais. E essas foram as quatro dicas que eu inseri na minha vida e no meu trabalho. Logo no início do vídeo, eu disse que eu contaria uma novidade que ajudaria a alavancar a nossa produtividade. Pois bem, hoje, dia 10 de maio, está sendo lançado o treinamento Afiliado Produtivo da Carla Amaral. Foi ela que através dos seus bônus me trouxe de volta para o marketing digital e ajudou muito com a minha produtividade. E nesse treinamento, ela vai abrir a caixa preta e vai ensinar tudo o que ela faz para ser mais produtiva. Trabalhando no mercado tradicional, trabalhando com marketing digital, agora ela conseguiu um tempinho para se tornar uma produtora. Não deixando de ser esposa, dona de casa. Me diz aí, a Carla Amaral é ou não é expert em produtividade? Eu vou deixar aqui na descrição do vídeo o link desse treinamento para você conhecer. E hoje, dia 10, dia 11 e dia 12, o valor do treinamento estará com valor promocional de lançamento. Então, aproveite essa chance de alavancar a sua produtividade. E além dos bônus que o próprio treinamento oferece, você também vai ter acesso aos meus bônus que estão saindo do forno que eu preparei especialmente para você. Eu vou deixar aqui embaixo, na descrição desse vídeo, o link para você conhecer. E aí, como anda a sua produtividade? Deixa aqui nos comentários para mim. Você gostou dessas dicas? Então, se você gostou dessas dicas, não se esqueça de se inscrever aqui no canal, ative as notificações e deixe aquele seu like amigo para mim. Eu vou ficando por aqui, eu te espero no próximo vídeo. Tchau! Tchau! Tchau!